E salve salve rapaziada, estou indo dizer que agora mais um vídeo insano aqui de estambulgais para o canal E mano, estou batendo comigo de vídeo para deixar aquele like e inscrever no canal Porque vocês não estão fazendo isso, estou todo mundo assistindo o vídeo e não estão fazendo isso mano Então quem puder fazer isso, eu vou estar muito agradecido Vamos bater aí mais de 30 inscritos que falta mais 2 aí mano Então por favor, todo mundo que vê esse vídeo se inscreve E postar conteúdo, vocês se inscreveram e deixam o like é muito difícil E se você notificação para soltar o vídeo, você estará recebendo esse vídeo, certo mano? Então é isso mano, é isso, vou, é, do vídeo que esse vídeo tá top, é tropeleiro, bora Eita, dropinha, calma aí, mano, meu, tá seco, eu acho que não deixo o pano, o que é, é, tô precisando, ah, tô solucionando mano Ah, agora eu faço a boleta, pega Ah, boa, eu fiz aqui o meu nome que levantou Ai é foda, caramba, tá, de novo share mais naqueles link, se sacarão Cadê? Falei errado, é mano, não vai dar não Só que se eu fosse a boleta do nosso Bora, 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 toma Nossa, que 360, perfeito Bora, 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 bate, bate, bate Tchau, aqui, eu pulo aqui ai me deu bloco velho ah não me deu bloco aqui ó desviando esses perigo que é de perolito eita de rapidas talvez você tá de choco eu acertei que choco eita como de que não clima né você entende com tudo se você puder deixar aqui no comentário ideia do que eu tenho que ficar muito agradecido certo não tem ideia de que eu vou embora aqui passando aqui na mão agora vamos entrar vamos para cá então que eu devia dar a bola que eu vou pegar a bater eita mano só para aqui ó não me aceitou 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 não vai pegar de zona eita tudo aqui 10 360 a pôr muito gás que tá no seu conjunto agora agora vou passar vou passar a cara mas porque tem que depender de sorte para ganhar mano a gente tem que cair assim ó para mim que depender de que eu não sei se você pode ganhar é foda se eu não tô aí nossa eu fiz a bola tudo errado ele comenta e feita a bola não me aceitou não me aceitou não me aceitou não eu tenho que ter uma opinião certo mano tem que depender de sorte para tá ganhando bora eu tô meio disparadinho né você tem bula você tem velho primeiro ganhamos aqui ó primeira partida e concluída seguimos ideia e trapilhas agora para essa próxima que eu tô jogando muito eita trapilha mano me deu vontade de trocar de esquina quem que tá trocando mano vou jogar com o parlinho ainda velho pode ir para representar em mano pula aqui ó pula em cima do degradante aqui dos caras eci como a naще lá vai e pode bomizar ó nossa que peda umessoност e tem perfeito você tem aqui ó você tá e centrissenta perfeito manoamo aqui ó pula aqui ó para pegar aqui e ta magic que aqui muito da partida espero que tu é mas não tô meio aqui soltou pega a bola eu não sou eu trouba barra pabula by the testes se arrasa bule aqui na top de eu tô falando especial claro confia mano bora 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 e porquê e aí tomei 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 depois de tomei mais um cara vem da vez toma esse soco forte nossa você tá sorrindo é pedir da você tomar eu não vou jogar esse mapa velho eu faço uma moto aí dentro de casa aqui dentro de uma prova de burla e aí a gente sabe que nós fizemos o que eu quero é que eu quero é isso mano e a frente e já perdido em mano e se em semana partida e se já tem que ser nos aí pegar aí 704 é uma setecentos e quatro coroa semana monta ver aqui é uma setecentos e quatro coroa mano muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final mano eu tô agradecido que vocês tiraram os minutinhos um espaço desse vídeo e ficar muito agradecido certo mano então deixa aqui no like escreve no canal e ative o sininho de notificação irmão todo mundo que assiste esse vídeo escreve no canal mano até quando eu postar esse vídeo quero pegar 30 inscritos mano 30 falta mais dois mano então quem puder tá me ajudando em tirar um tempinho tirar um segundinho para ir lá se você tiver o botão vendendo você clica aí inscrever-se mano fica muito agradeço então é isso tropa o final das vezes por aqui é nóis falou e fui